A relevância do tema se justifica especialmente pelo fato do Brasil ser um dos países campeões mundiais de homofobia, transfobia, mortes e agressões e violações de direitos humanos de homossexuais e de transexuais. Então a relevância do tema se justifica em razão das questões sociais, políticas, econômicas, jurídicas, por isso que eu trouxe esse tema para o debate na academia. O objeto dessa pesquisa é a discussão, o tema problema proposto é a discussão da homofobia como prática de ódio contra homossexuais, gays e lésbicas e o recorte do tema e da proposta apresentada para o debate acadêmico se delimita na discussão da prática da homofobia no ambiente laboral, especificamente para investigar a responsabilidade civil no que diz respeito ao dever de indenizar das organizações que não previnem e não reprimem práticas de homofobia. A homofobia, ela ocorre das formas mais veladas possíveis, com piadinhas, com violação de direitos, com não promoção, com não progressão na carreira, como também pode ocorrer de forma explícita, né? Como nós já tivemos alguns casos levados para o judiciário brasileiro, um julgado histórico, né? De um gerente de uma instituição financeira na Bahia que foi demitido e que foi estigmatizado dentro da instituição pelo fato de ser homossexual. Essa demanda, ela foi levada, é um dos casos trabalhados nesse meu artigo, e essa demanda, ela foi levada para o judiciário, para a Justiça do Trabalho e houve a condenação dessa instituição financeira em razão da prática da homofobia como conduta de ódio, em razão da orientação sexual de gays e lésbicas que são obstaculizados, são privados, são violados nos seus direitos humanos dentro do ambiente laboral. Na verdade, não há um dispositivo específico no plano infraconstitucional. A construção da tese da responsabilidade civil decorrente da prática de homofobia no ambiente laboral decorre de dispositivos constitucionais, como, por exemplo, direito à igualdade, direito à liberdade, de princípio da não discriminação e também de a própria previsão constitucional de indenização por danos morais, o conceito de honra objetiva, honra subjetiva, direito de imagem e toda essa temática trabalhada no plano infraconstitucional dentro dos requisitos que regulamentam e que sistematizam a responsabilidade civil objetiva do empregador. A conduta ilícita seria decorrente de uma omissão ou comissão em não prevenir ou não reprimir a prática de atos e condutas de homofobia dentro do ambiente laboral. O dano moral decorre da violação da honra objetiva ou honra subjetiva e a repercussão e a extensão desses efeitos dentro do ambiente onde a pessoa trabalha e na vida da vítima e o nexo causal são elementos que são utilizados como parâmetros para o reconhecimento da responsabilidade civil e os critérios de quantificação são analisados de acordo com a extensão desse dano dentro da organização e dentro e na vida do gay ou da lésbica vítima da prática de homofobia no âmbito laboral. A gente passa hoje por um processo de discussão dessas questões que até há pouco tempo não era discutido. Quando a gente fala em homofobia, a homofobia, o preconceito contra o gay e a lésbica decorre de uma construção decorrente do binarismo e da heteronormatividade compulsória e de uma sistematização e naturalização da dominação masculina como critério regente das relações sociais. Esses parâmetros se refletem automaticamente no ambiente de trabalho. Nós sabemos que o Brasil, em razão dessa cultura machista, homofóbica e transfóbica, desencadeia dados que evidenciam isso com muita clareza. Os altos cargos ocupados dentro das organizações são ocupados normalmente por homens brancos, homens brancos, heterossexuais, o que exclui o gay assumido, a lésbica e as mulheres. E é importante observar que muitos, há um estudo, um segundo estudo que eu já venho desenvolvendo, de uma homofobia velada e, na verdade, muitos gays que ocupam cargos como de gestão que não são gays assumidos. Por quê? Porque se ele assumir a própria orientação sexual dentro da organização, isso pode lhe trazer prejuízos profissionais. Então, esse é um fenômeno, infelizmente, típico dentro das organizações e que é reflexo de uma sociedade que naturaliza a dominação masculina de um homem branco, heterossexual, que dita os parâmetros dessa heteronormatividade compulsória decorrente do binarismo, das premissas binárias, de sexualidade entre macho e fêmea, relacionamento entre homem e mulher, com a finalidade de procriação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho